Música São os planos do dia pra noite, tudo isso se perdeu Gotas rolam a cada movimento que a vida me emete a nós Nossos lábios completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim Hoje vejo o fim e tanto que um dia mau Chega para quem merece ter um dia bom também Irracional dizer que quero te ver mais feliz dos braços de outro Eu sofro, alto e bem, arrogante, exercício, está distante Pra você olhar pra trás e perceber Que sou eu O seu ponto seguro do seu coração, o dono, sou eu O abraço mais sincero, o peso mais confundo ao meu O seu ponto seguro, o dono do seu coração O abraço mais sincero, o peso mais confundo ao meu Inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais No Instagram, no Facebook e no Twitter